Está chegando a hora da maior festa do Corpo de Cristo. Dia 30 de maio, Marcha por Jesus! Mais uma vez o povo de Deus sai às ruas para festejar, cantar, declarando que Jesus Cristo é Senhor. No mundo inteiro, milhões de pessoas estarão marchando simultaneamente. Em São Paulo, mais de um milhão de pessoas estarão juntas nas ruas da cidade. Saídas 10 da manhã, na estação Luz do Metrô. E chegada com uma grande concentração e show com o melhor da busca gospel. Em frente ao Campo de Marte, Marcha por Jesus 98. Inscrições e caravanas, 0800 557899. Marcha por Jesus!